Estamos rodando aqui na cidade de Viçosa, Minas Gerais, para você conhecer a cidade ou recordar ou atualizar suas imagens. Ruas bonitas, uma cidade muito bonita. Sim, agora nós vamos passar na Rua dos Balaustres. Vai vendo, pessoal, vai vendo tudo aqui. Tem muitas transversais importantes, a cidade é muito grande. Vai vendo para lá. É uma grande cidade aqui em Minas Gerais, Viçosa. Tudo muito bonito, o dia hoje está ajudando. Está, está ajudando. O céu está bonito, o sol está ótimo, não está muito quente. Tudo certo. 32 graus, tranquilo. Olha, cada uma luminária, você viu ali? Olha essa casinha que linda. Aqui tem várias casas antigas, olha. É, exatamente. Tudo conservadinho, bonito. Olha as transversais, como são grandes. Você tem uma ideia de como Viçosa vai lá para dentro? Muito grande. É uma cidade enorme, muito, muito grande mesmo. Olha, mais um aqui. Aí é um estacionamento. Aqui que é, olha. Ela é bem estreitinha. É bom só que desce. É bom só que desce. Olha, gente. Está vendo toda a beleza dessa cidade. Estamos aqui em Minas Gerais, Zona da Mata. Olha. Olha aquela casinha da frente ali, ó. Bem no estilo, né? No padrão mineiro. É. Aproximar ela aqui para o pessoal ver, ó. Olha lá. Totalmente preservada. E ao lado dos prédios. Sim. E tudo mais. E essa avenida aqui, né? Essa avenida que está à nossa frente, é a famosa Rita. Estamos em Viçosa, Minas Gerais. Essa avenida linda, maravilhosa que vocês estão vendo aqui, é a famosa Avenida Santa Rita de Cássia. Ou seja, a Rita, que os estudantes tanto gostam. Vamos pegar ela aqui na volta aqui, para mostrar ela melhor. 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 Olha ali. Grandes prédios. Sim. Casas preservadas. Uma cidade muito bonita, muito bacana. E vamos mostrar agora a Rita. Pois é. Essa avenida aqui é uma avenida que, à noite, os estudantes colocam... Aliás, acho que os barzinhos ou restaurantes colocam as cadeiras aqui. E os estudantes ficam aqui, batendo papo. Passando o tempo livre, né? Conversando, se divertindo. Nós temos imagens aí no canal, mostrando o movimento aqui da Rita, de cima de um prédio bem alto aqui em frente. Então, você pode procurar aí, porque você vai ver. Muito bacana. Viçosa. Minas Gerais. Estamos rodando na cidade. Comércio aqui também é bem ativo. Comércio todo lado. Paramos aqui um pouquinho no sinal. Que aqui tem um cruzamento. E... Já já a gente vai em frente aqui nessa rua chamada Rua Santa Rita de Cassi. Que ficou conhecida pelos estudantes e pelo povo em geral como Rua da Rita. Rua Rita. Rua Rita. Rua Rita. Não tem o dar, não é? Rua Rita. Que vocês gostam muito de ficar aqui. Olha a Rita aí. É. Agora a noite realmente fervilha. Viçosa. Inclusive nós, eu e Dourado já viemos aqui, né? Já sentamos nas mesinhas. Ficamos um tempão aí com o pessoal amigo nosso. Viçosa, Minas Gerais estamos mostrando a cidade para vocês aqui em Minas mais um sinal aqui tem bastante sinal para o que o pessoal não exagere aqui na velocidade aqui é muito estudante hoje o movimento está tranquilo justamente porque boa parte já estão de férias e a cidade já esvaziou um pouco mas aqui é sempre muito movimentado basta ver, está bem tranquilo o trânsito aqui rodando no centro de Viçosa aqui tem a maioria dos prédios aqui abriga os estudantes com pequenos apartamentos mas tem todo tipo de moradia moradia caras infinitamente baratas infinitamente caras Viçosa em uma pesquisa é uma das cidades mais baratas para se viver cada uma segue o seu padrão exato 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 exato